Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre a nupetafobia. Ficou curioso pra saber o que é isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, com informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. A nupetafobia é o medo que o sujeito tem de ficar só. E isso acaba ocasionando aí depressão, ansiedade, solidão, sentimentos de inferioridade, o sujeito sempre se vê inferior em relação ao outro, portanto não merecedor do amor do outro. Enfim, isso também é decorrente da nossa sociedade. As pessoas, elas acabam crescendo achando que a única possibilidade de ser feliz é estando com o outro. Sendo que não. A verdade é que você tem que primeiro ser feliz com você, para depois ser feliz com o outro. O outro acaba entrando aí nas nossas vidas para compartilhar momentos bacanas, né, e nunca para suprir uma falta ou uma carência. Isso não dá certo. E essa ideia de que a pessoa é uma metade da laranja, que ela não é uma pessoa inteira, é uma laranja inteira, é também equivocado, porque afinal você pode e deve ser o único responsável pela sua felicidade. A partir do momento que você delega isso na mão do outro, é complicado, porque esse outro, ele pode simplesmente não corresponder com aquilo que você espera e você nunca vai ser feliz. Então, o nosso objetivo é ser feliz por nós mesmos, para nós mesmos. E é claro que como toda fobia é algo irracional, portanto o sujeito muitas vezes não tem muito controle, para isso é importante ele recorrer à ajuda de um profissional que vai entender a origem, a causa dessa fobia e trabalhar essas questões junto com a pessoa. E você? O que você achou dessa fobia? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso é muito importante para mim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim, isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, se você está inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz com você lá comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!